O plenário Iris Resende foi tomado por policiais federais e rodoviários que receberam homenagem proposta pelos deputados Coronel Adailton e Bruno Peixoto em comemoração ao dia do Policial Federal. Responsáveis por garantir a segurança nas estradas, a PRF também desempenha um papel fundamental na redução de acidentes automobilísticos e atendimentos de emergência. Ao lado da Polícia Federal, atuam no combate ao crime de contrabando, tráfico, roubo de cargas e outros crimes que ocorrem em todo o país. Temos as nossas equipes táticas que fazem todo tipo de apoio a outros órgãos, o Ministério Público do Trabalho, em combate à atividade ilegal, combate ao trabalho escravo, mas principalmente aquilo que marca a PRF é o serviço nas estradas em apoio ao cidadão. Durante a noite, cerca de 80 policiais receberam o certificado de mérito legislativo. Dentre eles, Pablini Spini, chefe substituta do Núcleo de Gestão Operacional de Goiás. É emocionante, né? É um sentimento de valorização, um pouco do meu trabalho que eu tenho feito aqui em Goiás, na Superintendência de Goiás. Já o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal de Goiás, Mário Roberto Batalha Macedo, falou que homenagens como essa são uma honraria e impactam positivamente a corporação. É um momento ímpar, né? Para a categoria, para os servidores da Polícia Federal como um todo. Uma data tão memorável desses bravos guerreiros que lutam no cotidiano para garantir o bem-estar da nossa sociedade. São profissionais que dedicam a maior parte dos seus dias na atividade diária de Policial Federal. São pessoas apaixonadas pelo que fazem e que se dedicam diariamente à profissão do qual escolheram para cumprir o propósito na vida de cada um deles. O deputado, coronel Adailton, presidiu a sessão e ressaltou que a atuação da entidade de forma integrada com outras forças policiais tem sido um grande diferencial para a segurança pública do Estado. Eu fico muito honrado em estar aqui hoje, deputado estadual, no meu segundo mandato e ter a oportunidade de homenagear, de propor uma justa homenagem, acatada unanimemente por todos os meus colegas deputados estaduais, a duas instituições de grande relevância no nosso país e no nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto